Primeiro hoje, Caxias deu o maior exemplo de democracia, onde nós, na decisão em conjunto com a família Coutinho, encontramos aquilo que pode ser justamente aquilo que toda cidade precisa, que é essa união em prol do povo. Aqui o benefício não é pessoal, o benefício é para a cidade de Caxias. Fizemos uma decisão em conjunto com a população, apresentamos a pré-candidata Cléide Coutinho no meio do povo, diferentemente de outros, que recorrem a São Luís escondido. A nossa é as claras, é com a população caixense, porque é a população que nós precisamos compor, é com a população que nós precisamos conduzir e trabalhar o município de Caxias. Então a importância é Caxias, por certeza, já desenvolver mais. Vem a deputada Cláudia Coutinho, deputada Daniela, deputada Amanda, governador do estado do Maranhão, governador Frandão, todos os vereadores em prol de um benefício da cidade. Com certeza, constituir essa cidade de uma forma que a gente deseja construir a cidade sempre que a gente quer. Tenho certeza que todos que vieram aqui entenderam o recado, saem todos aqui muito felizes, contaminados. Contaminados com aquilo que é de melhor, com amor, com respeito. E, acima de tudo, com certeza que a nossa união para que Caxias possa desenvolver cada vez mais. Estamos aqui festejando essa bela audião do Grupo Gentil, do Grupo Coutinho, pessoas e famílias fortes em Caxias, que certamente trazem benefícios muito grandes para a cidade. A Baitá não pode sobrepor a isso, Chivente, e é por isso que nós estamos aqui. Que Deus nos abençoe. A jornada é longa, mas eu tenho certeza que será vitoriosa. Eu acho que hoje se concretiza uma das maiores alianças políticas na cidade de Caxias. Hoje se juntam os Coutinhos, se juntam os Alencás com os Gentil, para que a gente possa dar a nossa parcela de contribuição para o andamento e o crescimento da nossa cidade. Claro que nós necessitamos que a administração do prefeito Fábio Gentil, serem se dado continuidade com uma pessoa testada, com uma pessoa jovem, que precisávamos ter uma pessoa experiente na retaguarda como vice. E eu, que tinha colocado o meu nome à disposição do grupo, por indicação da própria Cleide, do Ferdinand, do Grupo Coutinho, abrir mão, não. Fiz foi a minha indicação também para que a deputada Cleide, a nossa ex-deputada Cleide, ocupasse a vaga de vice. Tenho orgulho de fazer parte desse grupo dos Coutinhos, continuarei rente com eles e eu tenho certeza que a nossa parcela de contribuição para o crescimento da nossa cidade, para que a nossa cidade não pare de crescer, nós iremos fazer isso com muito orgulho na vanguarda da luta. Temos o orgulho de fazer parte dessa campanha vitoriosa, que eu tenho certeza que com a chegada da nossa ex-deputada Cleide Coutinho tende a se fortalecer cada vez mais. Está de parabéns o povo de Caxias por ter uma chapa decente, honesta e próspera. Com certeza é um sentimento de muita emoção de ver essa união do nosso grupo político, onde hoje a gente faz o lançamento oficial ao lado do povo, porque para ser político tem que gostar de gente, tem que anunciar o que for feito primeiramente para o povo. E assim hoje nós lançamos a nossa chapa aí à Prefeitura de Caxias. Com certeza nós vamos juntar aí a experiência, a força feminina da doutora Cleide, o trabalho da doutora Cleide, juntamente com a minha experiência em gestão, pública durante os sete anos e três meses que passei como secretário, e a força e a energia da minha juventude. Com certeza, juntando-se com tudo, nós iremos fazer aí um trabalho muito bonito, de pré-campanha em campanha, seremos vitoriosos, faremos a melhor gestão que a Chias vai ter nos próximos quatro anos. Aplausos 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 Aplausos